A CIDADE NO BRASIL 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 CARNIST A CIDADE NO BRASIL Que você conheçarea? Eu conheço ! Como já se chama? Maravilhoso ! E o senha! Toma! E olha-te a cara aqui! Sau-te a cara já aqui! Porquê? O que é isso aí? 6 anos? Esti em clasa zero? Esti na Grãdira, o papo are... Abrei, pôs e pôs acolo ou o sa vi, não sei, não sei, não sei, não sei como o poezie.